Quando penso em você Quero mais viver assim, com você longe de mim Vou enlouquecer, se continuar assim Eu preciso do teu beijo, pra saciar o meu desejo A chuva vai disfarçar, as lágrimas que vão cair Quando ver você voltar, voltar pra junto do meu coração Eu nunca imaginei, que pudesse ficar assim Quero tocar teu rosto, e deslizar nas ondas do teu corpo Sei que não vale a pena, mergulhar em um sonho e deixar de viver Eu te amo e é verdade, não te tenho é realidade Vou enlouquecer, se continuar assim Eu preciso do teu beijo, pra saciar o meu desejo A chuva vai disfarçar, as lágrimas que vão cair Quando ver você voltar, voltar pra junto do meu Vou enlouquecer, se continuar assim Eu preciso do teu beijo, pra saciar o meu desejo A chuva vai disfarçar, as lágrimas que vão cair Quando ver você voltar, voltar pra junto do meu coração 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 Obrigado.